O que é isso? 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 Obrigado, ma'am. Obrigado por fazer o meu trabalho. Obrigado. 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 Então, se você tem a paixinha, você tem a paixinha de um dia regular. Você não tem a paixinha de um dia. A pessoa tem a paixinha de um dia. A pessoa tem a paixinha de um dia específico para o cliente para entender a situação. E aí, minha filha. A pessoa tem a paixinha de um dia. Eleita. A pessoa tem a paixinha de um dia. A pessoa tem a paixinha de um dia. A pessoa tem a paixinha de um dia. Eu tenho medo, mãe. Eu estou com a paixinha de um dia. O que é isso? O que é isso?